Música Além do terremoto de 2010, que matou cerca de 200 mil pessoas e deixou outras 300 mil feridas, o Haiti enfrentou também uma grave epidemia de cólera. Mais de mil pessoas morreram por causa da doença. Nossa vinda aqui foi um desvio de percurso. Estávamos lá no Acre, no governo prometeu ajudar, mas eles ajudaram a gente muito. Mas o objetivo final não foi atingido. Chegamos aqui por conta e na época teve primos, amigos da família. Três anos depois, são quase quatro anos, a minha irmã resolveu vir conhecer o Brasil. Mas a experiência, saber dia a dia, o português está dando certo, está de volta por causa da família dela. Me adequei, me adaptei tranquilo. O processo, logo no início, demorava um pouco até para aprender as coisas, o que deveria, a cultura, uma questão social. Eu aprendi, se um dia meu país precisar de mim, estou pronto para servir meu país. A miséria e a tragédia no Haiti motivaram a vinda de milhares de haitianos ao Brasil em busca de uma vida melhor. Mas antes de eles chegarem até aqui, eles tiveram que percorrer muitos quilômetros. Um longo e perigoso caminho. A entrada inicial dos haitianos, aqui em Rondônia especificamente falando, se deu em 2011. E a partir de então, é uma migração que nós chamamos de uma migração perene e que tem um fluxo diversificado. Porque não dá para precisar quantos entraram e nem quantos saíram. Porque não tem um controle das autoridades, nem de nós pesquisadores. Porque as pessoas entram, passam, vão para outras cidades. Mas então, o início é de 2011 e de 2011 até este momento, que nós estamos falando que é 2017, início de 2017, ou melhor, maio de 2017. Nós temos aí uma migração que é contínua, tanto de entrada quanto de saída desses haitianos. No caso de percentual, para nós falarmos também de crianças, adultos, não dá para a gente precisar também. Até hoje, ninguém conseguiu fazer isso, nem mesmo a Polícia Federal tem um controle, que é o órgão responsável por controle de fronteiras no país. Sabe exatamente quantos haitianos deixaram o país até o momento. Tem mais ou menos um número de entrada, aproximadamente 70 mil que entraram no Brasil. Mas saíram milhares já, tanto para a Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, de retorno para o próprio Haiti, Estados Unidos. Então, tem uma saída, é um fluxo de entrada e saída que não tem um controle absoluto. De Porto Príncipe, capital do Haiti, os haitianos tiveram que passar pela República Dominicana, Panamá, Equador, Peru, até chegar ao Brasil. Aqui, a entrada é pelos estados do Amazonas e Acre. Muita gente ficou na miséria. E para fugir dos problemas, diversos haitianos emigraram para Rondônia para tentar melhores condições de vida. E para fugir dos problemas, diversos haitianos emigraram para a Argentina, Paraguai, Chile, de retorno para a Argentina, Paraguai, Chile, de retorno para a Argentina.